Olá, hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês um sapatinho que eu estou confeccionando aqui Vou estar deixando o link dele na onde que eu tirei a ideia, né? Eu tirei a ideia do site Tecendo Ideias, eu vou estar deixando aqui para vocês Ele é rapidinho, né? No instantinho a gente faz Eu fiz algumas modificações no meu, aqui eu fiz essa parte de baixo aqui toda em meia E coloquei crochê aqui em cima aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem estar, que eu esteja gravando a videoaula dele Eu posso estar providenciando para estar colocando para vocês Ele é feito todo em meia, né? Meia aqui é tricô atrás e o meia na frente, que aí ele fica assim, dá esse efeito Que eu coloquei essa parte de cima dele aqui para poder estar segurando na perna Isso aqui é crochê, é o ponto alto relevo, né? Que nós temos no nosso canal já Aqui eu vou estar só explicando para vocês como que eu comecei, né? Aqui na parte de baixo aqui, eu comecei ele com 15 pontos e fiz essa separação aqui Teci até aqui em cima, que eu ainda estou com a agulha aqui E esse aqui eu vou estar fazendo a barra dele aqui de tricô ao invés de ser crochê Eu vou estar mostrando para vocês um outro trabalho que eu estou desenvolvendo aqui também, né? Aqui eu estou fazendo esse tapete, né? Aí aqui essa base dele aqui eu estou inspirando no tapete do professor Samuel Eu vou estar tentando deixar o link dele aqui, para que vocês possam estar vendo lá, né? E essa beira dele aqui, eu estou... Que eu coloquei ela aqui, eu também inspirei num ponto que eu peguei no ateliê Maria Rê Para poder estar fazendo ele, né? Para poder estar confeccionando ele A capa desse jeito, eu me inspirei numa capa que eu já tinha feito há um tempo atrás, né? Que eu tirei também e que eu vi também no canal Eu vou estar deixando para vocês aqui Se não me engano é Luarpe Aí eu vou estar deixando o link aqui no finalzinho desse vídeo Essas são algumas das peças que eu estou fazendo aqui agora Eu vou estar deixando o link aqui no finalzinho